Vagarinho, vagarinho, fecha o olho no seu ninho E o sono vai chegar, e o sono no escuro Vagarinho, vagarinho, põe o mundo pra sonhar Vagarinho, vagarinho, fecha o olho no seu ninho E o sono vai chegar, e o sono no escuro Vagarinho, vagarinho, põe o mundo pra sonhar